Reggaeton Cerveja na caneca, não gosto, nunca gostei, pedi pra entrar pra discoteca Só um puto ver pausado, é minha vantagem, nada mas não tem dinheiro, mas é sempre partizagem Prata de estraga, a tua fama acaba, prata de musicals e flow que nunca acaba Prata, kudurista de raiz, reggaeton, novo estilo que eu também já fiz Já pegou na city, neste beat, bué da fish Ladies e garina, me darem bué de kiss Ladies e garina, me darem bué de kiss Ladies e garina, me darem bué de kiss Eu acho que é meu sol Dá um passinho com a direita, mexe a gundinha pro meio, vi as boi bando a tia Mãe bando a tia Eu acho que é meu sol Dá um passinho com a direita, mexe a gundinha pro meio, vi as boi bando a tia Mãe bando a tia Muita rosa Easy, se pode o frete é na airy, alemã tão heavy, sim No heavy shambona Bebe minha roça, dá-me o coça-coça Encosta a massa minha pra fazer o roça-roça O que quer beber, o que quer fazer Estarei aqui a noite toda só pra te aquecer Faz devagar, não há pressa, sim, sim Vamos de lá com uma de wine ou de whisky Prata te estraga, a tua fama acaba Prata tem músicas e floca e nunca acaba Prata, pudulista de raiz Regatão, no bochilho que eu também já fiz Já pegou na cintura, este vinte e bué da fish Delizigarina me darem bué de giz 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 Que man, só we did Vem cá só Como é que que é? Né, bastinho, panera, e tamé xa, mundi Ambro, me e vis Noi, moi, no a ti Noi, moi, no a ti Que man Ponto, prata MC Uam, mole Chá, bá, xe Chá, bá, xe Como é que que é? É, musei, mas é baixo Diego, é bolo Chá, bá, xe 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 Chá, bá, xe